Fique sabendo que agora estamos todos nós em perigo Perigo, eu ando na selva braba Eu rio na cara do perigo Vai correr perigo, vai fuder com o bandido Então vai nesse ano rebolar Você é praio, vai e vai Então vai nesse ano rebolar E tem fiquinho Você é praio, vai e vai É só soldado perigos e cada um bota um fuzil Eu vou botando na tachaca e tu pede pra não parar Vou chocar no fim mesmo, vou chocar no fim mesmo Vou chocar no fim mesmo, vou chocar no fim mesmo Vou chocar no todo lado Vou chocar no fim mesmo, vou chocar no fim mesmo Vou chocar no fim mesmo, vou chocar no todo Fique sabendo que agora estamos todos nós em perigo Perigo, eu ando na selva braba Eu rio na cara do perigo Vai correr perigo, vai fuder com o bandido Eu vou botando na tachaca e tu pede pra não parar Eu vou botando na tachaca e tu pede pra não parar Vou chocar no fim mesmo, vou chocar no fim mesmo